Galerinha, tudo bem? Tá aqui eu e a Grazi. Tudo bem, Grazi? Tudo. Estamos alimentando animais de rua. Nós passamos no Extra rapidinho, só pra poder comer alguma coisinha, comprar alguma coisinha pra gente comer. A câmera tá aqui. Pra poder comer alguma coisinha, porque a fome tava insuportável. Nós estamos alimentando alguns animais de rua. Hoje, provavelmente, nós vamos virar madrugada fazendo isso. Nós gastamos essa semana cerca de 450 quilos de ração. E sempre é bom, gente. Tá uma moto estranha ali, parada. Sempre é bom quando tem um pouquinho de ração. Então, se você puder doar um pouco de ração, nunca, pessoal, nunca hesite. Nunca hesite. Doe ração. Ajude o nosso projeto. Filma aqui a rua Grazi. Mostra como é. Pra doar ração, gente, você pode doar... Aí, onde você escreve o comentário, tá vendo? Tem um sinalzinho de um cifrãozinho, tá vendo? Um cifrãozinho embaixo, onde você escreve o comentário. Onde tá esse cifrão, você pode fazer a sua doação. Chama Super Chat. Lá você pode doar com o seu cartão de crédito, qualquer valor, a partir de R$2,00. Pra poder a gente comprar ração pra esses anjos de rua. Vê se na viela tem alguma coisa. Filma a vielinha. Não. São cerca de 500 animais de rua que nós alimentamos. São muitos animais. São muitos anjinhos necessitados. Nós dependemos da ajuda de todos vocês. Porque são animais que vira e mexe estão nas ruas, se alimentando de lixo. Estão se alimentando de restos. Estão passando necessidade, gente. São animais que não tem o que comer. Olha só, um saco de lixo rasgado, tá vendo? Isso aqui é rasgado. Dá um zoom aí na câmera. Isso é rasgado pro cachorro que passou fome. Pro cachorro que veio comer, tá vendo? Vamos procurar que deve estar na região. Como tira o zoom? Como tira o zoom? Voltando do mesmo jeito que você fez. Isso é feito, gente, pro cachorro que tá com fome. Tá vendo? Então, geralmente, é sempre a mesma hora. São animais que estão com fome. Animais que não tem o que comer. E nós temos esse trabalho de alimentar esses anjinhos de madrugada. Por que de madrugada? Porque de dia, gente, tem muita gente na rua. E os cachorros têm medo. As pessoas atacam pedra nesses animais. As pessoas batem. As pessoas agridem. Então, doe ração, gente. Doe ração. Ajuda a matar a fome desses animais. Ajuda a matar a fome desses anjos. Aonde tem o cifrãozinho aí, gente, é o superchat. Você consegue doar por aí. Olha aqui, ligeiramente, nesses lixos assim. Tudo é isso? Também não tem? Você consegue fazer sua doação por ali. Você consegue doar dois, quatro, cinco, dez reais. Aquela casa, casa do Serial Killer que nós resgatamos. O Miguelzão. E com aquele saco de lixo, essa graça, eu quero voltar e procurar se está rasgado ou recente. E se tem saco de lixo na rua é porque o coletor de lixo vai passar. Porque o pessoal não coloca um dia antes, está vendo? Coloca no dia. Então, se é 11h54, provavelmente vai passar ainda hoje. Não vai passar amanhã. Eu vou manobrar, vou voltar e vou procurar aquele cachorro. Porque se alguém rasgou ali é porque alguém está com fome, entendeu? Vamos manobrar e vamos voltar e vamos procurar. Dou erração, gente. Dou erração. Quando você ajuda o nosso projeto, nós estamos fazendo lá o nosso abrigo em Mariporã. As obras estão paradas porque tem que se fazer muita coisa lá ainda. Tem que construir muita coisa, tem que cimentar toda a parte que não está cimentada. Lá tem que construir muros, tem que azulejar os canis, tem que fazer parte de grades. É tudo muito caro. Então, lá brecou porque realmente está sem condição. Mas eu pedi para vocês, quem tiver condição de ajudar, ajude por favor. Eu estou voltando porque aquele saco de lixo ficou na minha cabeça. Aquele saco de lixo rasgado. Alguém com fome rasgou aquilo lá, gente. Tem que ter algum cachorro na região. Tem que ter algum cachorro na região. Eu vou subir aqui. O saco de lixo está ali, olha. Aquele saco de lixo ali, está vendo? Eu vou subir. Eu vou dar a volta. Dois quartelões. Para tentar sair na avenida. Porque ali é fogo para a mão. Porque ali é o seguinte, fome é uma coisa desgraçada, meu. Se está rasgado, eu tenho um cachorro com fome e ele não deve estar longe. Será que aqui já cai lá, graças? É estranho esse pedaço aqui, né? É um cachorrinho deitado ali, olha. Olha, tem um carrinho aqui de alguém. E aí? Ah, Jesus. Isso já seu. Olha. 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 Olha como ele é bonito. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. A gente sai de perto, gente. E quando tá perto, quando tá perto não come. Eles ficam com medo de apanhar. Se a gente sair de perto, eles comem. Olha a carinha de agradecimento. Que anjo. Tá bom, meu amor. A gente sai de perto, gente. Porque o que acontece é o seguinte. Às vezes o cachorro, ele tem medo de comer. Tem medo de comer porque às vezes é agredido. Então a gente alimenta e sai de perto pra ele comer. Doe ração. Quando você doa ração, você ajuda nosso projeto. Liga o bate-papo aqui, assim, ó. Quando você doa ração... Quem puder fazer uma doaçãozinha, gente, no Superchat... Superchat aí é o cifrãozinho que aparece aí embaixo. Clica no Superchat, doa pelo cartão de crédito. Porque o que nós temos, ó... Nós gastamos 450 quilos de ração essa semana. O que nós temos é isso aqui, ó. Pra hoje. Olha, a graça, acabamos de comer agora, pouco. O que nós tomamos, ó. Um aquafresh. E comemos algumas barrinhas de cereal. É a nossa janta de hoje. É importante você doar, porque a sua doação, gente, ela vira alimento pra esses animais. A gente economiza com nós pra poder alimentar esses animais. Isso aqui. Sabe aquele cachorro no sambarinho no forral? Como mexe que come, né? No barzinho. O pessoal do menino deve ser dono do bar. Ele tá gordão, bem gordão. Ele tá na porta do bar ali, então tem dono. Então, beleza. Enquanto é isso aí. Deve subir esse almo aqui ou não? Não. Suba um pedacinho dela, desce e já entra ali, né, graça? Pra ver se a gente acha algum cachorrinho aqui, ó. A gente passou pra mim, não faz som. Aqui não, a gente sobe só até ali e já desce. E já entra ali naquela rua de trás. Deus do céu, viu uma mulher ali agora, parada no portão, com uma touca na cabeça, assim, uma roupa na cabeça. Deveu um susto da bichinha, parece ser uma alma penada. Pô, gente, quando vocês forem sair no portão de casa, coloca uma roupa que não parece uma alma penada que você vai assustar as pessoas, pô. Pessoal, quem quiser doar ração, tu ativou o emotion lá, será? Quem quiser doar ração, é só depositar em uma de nossas contas. A gente compra direto com o fornecedor. Mas, mas nada, filma aquela caixinha na esquina ali, gente, ó. Geralmente essas caixas, a gente verifica muito elas, porque às vezes as pessoas abandonam filhotes dentro, tá vendo? A gente costuma sempre verificar. Ou no emotionzinho, no cifrãozinho que tem ali, aí do lado do bate-papo, dá pra doar no cartão de crédito, tá bom? Ó, não tem nada, mas o que me preocupa é que às vezes tem um potinho do lado, tá vendo? A gente, às vezes, botou pra deitar o cachorro, o cachorro dormir dentro. Mas vamos fazer o seguinte, já que tem um potinho, dá ração aí. Já que tem um potinho, vou colocar ração aqui. Gente, quem quiser ajudar doando ração, é só clicar aí do lado do... Para, meu! Olha que besta! Quem quiser doar, gente, é só... Clicar aí no motionzinho do lado do bate-papo, do cifrãozinho e do ar no cartão de crédito em uma das suas contas. Eu não sei se o seu saindo aqui pra colocar a conta dá. Pessoal... Você não descreveu, né? Não, não dá pra colocar a conta agora. Mas a conta a gente coloca no final da live. Mas aí as pessoas já saíram, né? Quem puder colocar as contas, a gente vai digitar. A gente vai falar algumas contas agora. Quem puder digitar pra gente no campo de perguntas aí, a gente agradece, tá? Pode digitar, você pode digitar se você quiser, Graça. Não tem como, ó. Tá, se você digitar aqui, se você digitar aqui dá. Tem opção, Graça. Você digita aqui, ó. Não tem. Tá. Se alguém puder digitar pra gente, gente, aí, ó. É Bradesco, agência 505. Digita alguém pra gente aí. Pradesco, agência 505, conta corrente 63, 725, dígito 4. Vou repetir. Tem também o Itaú. O Itaú é agência 0199, conta corrente 67, 294, dígito 0. Vou repetir. Itaú, agência 0199, conta corrente 67, 294, dígito 0. Então, Bradesco, agência 505, conta corrente 63, 725, dígito 4. Ou Itaú, agência 0199, conta corrente 67, 294, dígito 0. Pessoal, ajude. Segura aqui porque eu vou ficar sem bateria. Já tem duas vezes. Peraí que a Grazi vai plugar a bateria. Você tem aí? Tem, bateria aqui, ó. Pronto. Obrigada, Fábio. Gira o dispositivo. Eu girei, né? Vai ficar assim? Vira do cara agora. Não, desce ele de lado. Mas por que que minimizou a tela assim? Pessoal. Por que tá assim? Não sei, acho que... Você virou em pé ele, Grazi? Não, eu virei. Ele que bloqueou o celular, bloqueou o sozinho. Aqui, ó. Pronto. Agora é só não mexer mais, que ele demora. Vocês estão vendo certo ou tá torto? Obrigado, Luciana. Obrigado, 725, dígito 4. Obrigado, Lu. Lu, você é muito especial. Obrigado, viu, Lu? Não foi só ela, né? Foi todo mundo. Todo mundo que ajudou. Todo mundo que escreveu. Um monte de gente. Todo mundo que escreveu. Um monte de gente que conseguiu pegar aí. Nós estamos fazendo um trabalho aqui na rua. Um trabalho de amor. Um trabalho de carinho com os animais de rua. Esse é o nosso trabalho. Um trabalho de coração pra coração. Ô, Fernanda, é que o Banco do Bebê a gente não sabe de qual. Mas obrigada por doar pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil nós vamos colocar na descrição já já, viu, Fê? Tá lá no Facebook. Teria que pegar no Facebook e colocar aqui. Mas eu não sei de cabeça. Mas qualquer coisa pode doar pelo cartão de crédito. Tá torto pra vocês ou tá bom assim, gente? Tá saindo torto pra vocês a imagem? É o bloqueio. A tela tá bloqueada. Ela bloqueou na hora que foi agora. Pessoal, tá legal pra vocês a imagem? Eu liguei a bateria e ela ligou. Ela bloqueou. Repete o Itaú. Itaú é agência 0199. Agência 0199. Conta. 67294, dígito 0. Agência 0199. Conta corrente 67294, dígito 0. Obrigado. Tem um cifrãozinho aí, gente. Onde vocês estão escrevendo? Tem um cifrãozinho do lado. Isso é o Superchat. Se vocês puderem digitar no Superchat aí, ajudar com cartão de crédito, vocês podem ajudar com qualquer valor. Nós precisamos de 2 mil quilos de ração. 2 mil quilos de ração, gente. Pra vocês terem uma ideia, a ração 21% de proteína, nós pagamos R$ 99,00 o saco. 15 quilos. Então, se vocês forem analisar aí, nós precisamos, por baixo aí, inicialmente uns 3 paus de ração e ajudaria a gente muito. Então, qualquer valor que vocês doarem, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 10,00, R$ 100,00, R$ 1.000, não importa. É tudo convertido em ração para animais de rua. Esse é o trabalho. Nós gastamos com tudo. Nós gastamos gasolina. Nós gastamos R$ 150,00 de gasolina por dia. Isso eu nem computo nos dados, porque isso é uma coisa meio da graça. Mas, se ele é tão bom, gente, sabe? Fecha a janela que o áudio fica melhor pra eles. Essas pessoas, eles põem essas faixas, ó. Eu acredito que seja pra não estacionar na porta das pessoas, o pessoal da festa, entendeu? Na porta da, na garagem das pessoas. É um trabalho árduo, é um trabalho perigoso, é um trabalho muito solitário. Porque de madrugada, gente, eu só tenho a graça e a graça me tem, entendeu? Eu gostei da frase. Grazi, eu só tenho você. E você gosta de me ter? E a graça me tem, palhaço, palhaçado. Eu só tenho você. E você gosta de me ter? Tá muito frio e os cachorrinhos estão intocados, gente. Aqui no frio, entendeu? Estão intocados. É muito difícil encontrar cachorro na rua essa hora. A gente vai encontrar quando a fome aperta. Duas, três horas da manhã, quatro horas. Aê, Diego, obrigada. Dois, dezesseis e noventa. Obrigado, Diego. É uma grande ajuda. Às vezes a pessoa tem vergonha de doar. Dez reais, doze reais, dois. Não importa, gente. Olha o Diego, que chegou com dezesseis e noventa. Aí você fala, por que ponto e noventa? Porque ele ajudou, cara. Ele ajudou. Olha lá. Olha lá. Esse aqui a gente ajuda sempre, os carinhas ali. Olha o tamanho dos carinhas. Olha, fofão. Olha o seu tamanho. Você é um menino muito gude, muito gigantesco. Não desce muito. Eu vou manobrar para falar do lado. Pessoal, o Diego conseguiu doar pelo Emotion aí, ó. Pelo Emotion, pelo cifrão. Superchat. É, no Superchat aí do lado tem um cifrãozinho. Ele doou no cartão de crédito. Ó, esse meninão, ele sempre fica aqui, ó, aguardando. Olha que meninão. Olha o tamanho da criança. Oi. Oi, menino. Oi, meu avô. O que foi que você tá bavô? Mão, deixa embaixo. Deixa embaixo. Pode descer mais. É só cara de nervoso, né? É, coisa gorda. Mamãe, secou. Eles não vão comer agora. É, eles esperam a gente sair. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe, coisa gotosa. Vem. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Vem cá, papaizinho. Sabe aqui, papai. Vem. Vem aqui, ó. Cadê, ó. Aqui, ó. Sabe, papaizinho. Cadê aqui, ó. Aqui, ó. Sabe, papai. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê, ó. Cadê? Cadê, ó. Cadê, simpa,吸a. Aqui,esus, comprista. Aqui, ó. Aqui, ó. archetype, ó. Oi, não, né? Cadê seu amiguinho? Sumiu? Sumiu, meu amor? É bobinho, ó. Coisa magotóis, ó. Tá gordo. Aquele ali é mais medrosinho. Começou a garoar, gente. Daqui a pouco eles comem. É, mamãe, eu não consigo pular porque eu sou gordo. Você consegue pular assim. Eu não consigo pular porque eu sou gordo. Eu não consigo pular, amor. Eu não consigo pular porque eu sou gordo. Aqui, ó. Você consegue pular assim. Vem. Ai, Eduado. Ainda tem um pretão que fica aqui com ele, gente. Tem um todo preto. Tchau, tá? Tchau, tá? Ei, conseguiu. Eu consegui. Então, a gente vai indo, senão eles não comem. Você tá escutando a conversa? É? Não pode escutar a conversa. Seu fofoquelo. Seu fofoquelo. Não pode escutar a conversa. Olha como é gordo lindo. Você é lindo. Você é lindo. Vamos lá. Você vai pegando, papai. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem. Aqui, ó. Vem, papaizinho. Vem. Aqui, ó. Na descida. Vem. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Sai, meu papai. Tchau, meu anjo. Dá tchau pras pessoas da live. Fala, gente. Depois me ajuda com ração, tá bom? Passa em bateria. Pegou agora. Gente, uma dica que nós damos pra todo mundo. Sempre que você se alimentar cachorro, você nunca sai correndo atrás do cachorro com ração. Você tem que deixar nas esquinas e geralmente perto é saco de lixo, porque eles comem lixo. E quando... Não no caso desses aí. Que esses aí tem outro... Um amigo nosso também cuida muito bem deles. Mas que ele tem um barzinho chamado Espelunca. Muito gente fina, um amigo nosso. E a gente ajuda ele também com ração. É um amigo muito bom. Mas quando você... Ele tem mais cachorros também. Quando você vai alimentar, você deixa próximo ao saco de lixo. Porque eles se alimentam da... Quando eles vão comer alguma coisa, eles procuram lixo. Eles não param no meio do caminho. Eles vão perto da saco de lixo. Aí se tem ração, eles comem. Tem que ser ração boa. 21% de proteína. Porque senão não mata a fome. Ração muito barata. Ração com menos de 21% de proteína. Tem gosto de farelo de pena. Gosto de areia. Eles preferem o gosto da gordura dos açougues. Eles comem o resto de comida azedo. Então eles comem essa ração podre. Eles preferem comer a ração podre. A comida podre. Que é mais gostosa que a ração muito barata. E a ração boa com 21% de proteína. Ela é um pouco mais cara. Mas um pote de sorvete, por exemplo, alimenta até dois, três cachorros. Enquanto um pote cheio da ração barata alimenta um cachorro, estufa ele. Ele come todo aquele pote e ainda continua com fome. Aí ele vai acabar de comer lixo e acaba ficando doente. Não é assim. Ah, tá fome e vão socar. É a mesma coisa você pegar um morador de rua e ficar com fome e socar pão no cara. O cara não precisa de pão. Acabou a bateria. Tem mais bateria. O cara não precisa de pão. Tem bateria no seu celular? Não, acabou a bateria. Pessoal, a nossa bateria vai acabar. Quantos por cento você tem no seu celular? Não dá pra aparecer. Só a bateria. Seu já, umas três, quatro vezes. Aqui acabou. Tá, a gente já vai desligar. Gente, nós estamos ficando sem bateria. Agora, eu tenho só mais um dedinho aqui no meu outro aparelho. Nós vamos ter que ir embora. Eu quero falar pra vocês o seguinte. Antes de ir embora, não. Antes de continuar, né? Porque embora a gente não vai embora. Nós vamos continuar na rua. Eu quero dizer pra vocês que o nosso trabalho é um trabalho de amor. É um trabalho que conta com carinho e ajuda de todos vocês. Então, doa-se em ração. Faça a doação que nem um amigo aí doou R$16,90. Eu não sei se mais alguém doou. Obrigada, Rosana. Essas são as nossas contas aí. Pra quem não pode doar pelo cartão de crédito, pelo cifrãozinho aí do lado do chat. Tem um cifrãozinho que você pode doar no cartão de crédito. Mô, vou fechar a janela, pelo amor de Deus. Tá muito gelado. É porque esse vento daí vem pra cá. A mesma coisa eu abri aqui, ó. Não venta em mim, venta em você, ó. Ó, o gelo. Não vem nada. Para. Se cair a live, gente, é porque acabou a bateria do celular, tá? Olha ali, ó. E aí, cachorrada. Tá ali andando animando, ó. Só para aqui, para aqui, porque senão eles vão sair correndo. Põe a ração bem aqui, amor. É um pitbullzinho. Põe a ração bem aqui, ó. É um pitbull. Que eles vão vir. Oi, amor. Olha lá eles, ó. Que coisa mais linda que você é. Que coisa mais linda que você é. É um pitbull. É um pitbull. Oi, meu anjo. Oi, meu amor. Coisa gotosa. Coisa gotosa. Olha lá, papai. Ih, meu amor. Vamos comer raçãozinha. Ó. Coisa linda, gostosa. Toda a ração está aqui para você. Não, não é só cego. O que foi? Oi, mamãe cegou. Oi, meu amor. Ó. Ó, raçandinha para você aqui, ó. Ó. Aqui, meu amorzinho, meu amorzinho. Ó, meu amorzinho. Coisa. Ai, meu amorzinho. Tá chorando. Coisa linda. Ó, meu amorzinho. Ai, como é mimado. Chora. Não, deixa ela. É para os dois comerem. Eduardo, ela está com um tumor aí? Não, não. Não, atrás. Atrás, debaixo do rabo. Vê se é tumor, porque ela é fêmea. Sim. Vê se ela apaga o PVT. Oi. Oi. Oi para as pessoas. Dá meu celular. Dá oi para as pessoas. Oi para as pessoas. Eu sou um pissebu. Eu sou um pissebu lindo. Tá sim. Puta, tá com TVT, Eduardo. Aqui, ó, gente. Olha lá. Gente, essa cachorra está com um tumor. Vem cá, vem. Você vê. Ela está com muita sarga. Ela está com um tumor enorme e está com TVT. Nós vamos ter que resgatar essa cachorra, Graza. Ó, ela está com tumor veneno transmissível. Ela está com tumor veneno transmissível. Nós vamos resgatar essa cachorra, nós vamos resgatar essa cachorra agora. E a parceirinha dela? Hã? Vamos resgatar todo mundo. Levar para o Davi. Vem, neném. Aqui não dá atrás. Está cheio de coisa. Mas não tem que dar um jeito. Pessoal, é o seguinte, ó. É, essa alimentação, essa cachorra está pedindo para ser resgatada, ó. Ele está chorando. Desliga o carro, Graza. Ó, ela está pedindo para ser resgatada, ó. Ó, ó. Ela está pedindo para ser resgatada. Nós vamos resgatar ela e nós vamos resgatar a parceirinha dela. A parceirinha está correndo. Vem. Vem, neném. Vem. Nós vamos resgatar essa cachorra. Nós vamos levar ela para o Dr. Davi. Agora mudou a história. Nós vamos precisar da ajuda de vocês. Porque ela está com tumor veneno transmissível. Essa doença pode matar ela. Essa cachorra é um pitbullzinho mestiço e vai precisar de tratamento. Oi, Duan. Tem que fazer o vídeo do resgatado. Se eu abrir a porta, ela vai entrar no carro. Oi, meu amor. Quem está? Quem está? Espera aí. Pessoal, estou em uma live aqui com a Grazi. Oi, gente. Estão alimentando demais em rua. Olha lá. Vai cair a bateria. Acabamos de encontrar essa cabelinha. É uma pitbull. Estamos em uma live aqui no Facebook. Eduardo, vou ter que encerrar aqui. Não está sem bateria. Com um monte de gente acompanhando. Vou colocar até um trecho dessa live para vocês verem o momento que nós encontramos ela. E nós vamos resgatar aquela cachorra. É uma pitbull que está com tumor veneno transmissível. Vem. Vem. Vem, vem. Pessoal, está sem bateria. Olha, dá aqui no banco desse lado. Espera aí. Espera aí, gente. Olha. Olha. Olha, gente. TVT. Olha. Olha. Vamos para o médico? Está cheio de saia também. Espera aí, gente. Eu preciso pegar uma bateria? Senão o celular vai... Estou sem bateria. Olha. Olha a coisa dentro do carro. Olha. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Oi, meu anjo. Oi, meu anzinho. Deixa eu pegar ela. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Conto o médico? Gente, está feito o resgate. Pessoal, a gente vai precisar encerrar aqui, até porque eu estou sem bateria e a gente precisa continuar fazendo o videozinho do resgate dela para depois tentar conseguir a adoção. Vai para o veterinário. Olha que coisa linda. Nós vamos precisar de ajuda, porque isso aqui... Não esquenta a cabeça, meu amor. Provavelmente deve ser câncer, tá? Você está linda. Você está resgatada. É um pitbull. Deixa eu ver o que você tem na mão aí, Eduardo. O que é? Provavelmente é um tumor, né? Um TVT, que dá na vagina e pega por contato. Não em seres humanos, em outros animais pega. Tá bom? Como assim que eu tenho na mão? Eu acho que você está cheio de carrapato. Não está, não? Sim, estou cheio de carrapato, gente. Então? Ó, carrapato, carrapato. Não deixa grudar. Não é carrapato não, é gosma do tumor. É? É. Vem cá, minha mãe, sim. Bom, pessoal, nós vamos precisar da ajuda de vocês. Por favor, eu conto com a ajuda de vocês, tá? Aí do lado tem o Emotion. Você pode doar no cartão de crédito ou depositar em uma de nossas contas, porque essa lindona aqui vai precisar de tratamento. Gente, nós vamos levá-la agora para o veterinário e contamos com a ajuda de todos vocês. Pessoal, obrigado vocês acompanhando o Resgate ao Vivo. Nossa vida é assim. E contamos mais do que nunca com a ajuda de vocês. Ajudem aí no Super Chat e vamos levar-la embora agora. Graças a Deus. Deus nos fez assim, protetores. Protetor não tem hora pra salvar a vida. Beijo. Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em seja membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.